E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Aqui é o Luan Gameplay. Eu vou jogar Max 2 Rise of Elementor. Esse jogo é um jogo grátis do Google Play. Eu vou jogar no meu celular Sony Xperia Z2. Nossa promessa. Temos o compromisso de oferecer uma excelência para ele de jogo de forma responsável. Tá, tá bom. Eu aceito. Vai, Mattel. Se inscreva no meu canal. Dê o seu like. Dê o seu like. Isso ajuda na divulgação do vídeo. E vamos lá. Comando. Comando central. Comando central. É a primeira vez que eu estou jogando. Então vamos lá. É hora de ter uma ação de turbo. Vou pular uma história, cara. Podemos jogar... Oi, Beto. Podemos jogar nessa tela? Isso não é uma tela. É um micro o que? Micro lente holográfico de rede de instalação. Legal, mas então roda videogame isso? Beberto? É... Partiu! Ih, caraca! Partiu! Ih, caraca! Partiu! O que é agora que tu fazes aqui? Um pouco aqui,ヤete,planha, марci. Não », « continues» Tigre,34k. O que é que ti faze aqui? E? 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 Ah E? Eu dei no alien I? Ah nein E? 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 TEMPO PULSE! 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 O boat más. TEMPO PULSE! TEMPO PULSE! T 무� Ihrer fala da da fase. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O P going on... O que é isso? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que você foi? Estou mais perdido do que cego no main tirotei nesse jogo, mas vamos lá Ah, eu botei desde o início de novo! Eu morri, né? E aí 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 E aí